No quadro de entrevista de hoje, recebemos Aécio Prats, que foi eleito presidente do Vila Nova para o BN 2015-2016, na última segunda-feira. Aécio, é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. É um prazer todo meu estar aqui com vocês, para a gente poder explanar o que a gente vai fazer, o que a gente pretende fazer com Vila Nova. É um prazer eu falar com a torcida do Vila Nova, aproveitando aqui a chamada, a gente e a população de Nova Lima. Aécio, conte um pouco da sua trajetória dentro do Vila Nova até ser eleito presidente. Eu estou aqui no Vila desde 2012, eu cheguei aqui com a convite do presidente, na época, o Jário Gomes, que eu considero ele realmente um presidente. E vim vendo as dificuldades do Vila, eu sempre, como um vilanovense apaixonado, eu fui convidado a ser diretor das categorias de base, que na época era ainda o juvenil. Depois, o Jário renunciou e eu continuei na diretoria como vice-presidente administrativo e fui diretor do Júnior nesse ano todo. Eu estou fazendo um bom aprendizado aqui no Vila, vendo as dificuldades do Vila, então pretendo agora, como presidente do Vila também, dar continuidade no trabalho. Qual que é a real proposta? Em poucas palavras, como que vai ser o espelho da sua administração no Vila Nova? Eu venho focar com muito trabalho, com muita honestidade e fazer, porque o Vila, os resultados dentro de campo, é o que a torcida espera, que seja, né, os resultados bons. Mas tem um trabalho muito grande, que é o trabalho administrativo, um trabalho de funcionários, um trabalho dos atletas, que tem que ser feito com responsabilidade. Então, eu já estou fazendo esse trabalho na parte jurídica, onde o Vila tem alguns, tem vários, uns não, tem várias ações, então a gente pretende minimizar isso, realmente fazer a coisa mais correta, fazer as coisas, a questão de salário, poder acertar com as pessoas e o que a gente realmente acordar ser feito corretamente. Dentro da parte administrativa, qual que é o valor da dívida total do Vila Nova hoje? Eu ainda não tenho total, a gente, eu preciso, como agora, como presidente, eu tenho como saber toda a dívida, na questão fiscal, mas o que o Jário me passou, mas eu vou a mais fundo, seria em torno de 9 milhões a dívida do Vila. E hoje o Vila tem, a gente conseguiu, nesse ano, nesses dois meses aí, poder acertar com os profissionais, com os atletas que tinham, que estavam aí para a Série D, ficou só aqueles atletas que são do Vila, ou seja, a dívida do Vila hoje, em questão de salário, ainda é alta, é alta se na questão do Vila não está disputando uma competição de nome. Foi desclassificado na Série D, a gente gira hoje em torno de 70 mil, 77 mil, para não estar disputando nenhum tipo de competição neste momento. Então, de atletas mesmo do Vila, é em torno de 20 mil reais os que tem. O salário atrasado de atletas. Exato. E de funcionários, está atrasado também? De funcionários, não está atrasado não, a não ser a questão do Departamento Médico, que tem atraso maior. Mas a questão de funcionários, tem o mês de setembro, e o mês, agora já finalizando o mês de outubro. Mas a questão maior de funcionários seria a questão do Departamento Médico. Dentro do quadro de funcionários, o Vila Nova, nos últimos tempos, se tornou um cabide de empregos. Hoje, o senhor tem noção de quantos funcionários existem no Vila? O senhor vai mudar essa característica? Eu vou alinhar com os quadros, porque tem, realmente a gente fala em cabide de empregos, mas tem funcionários muito competentes. Então, a gente vai enquadrar aqueles que não, às vezes não tinha nenhuma atividade, mas a gente vai poupar eles, pôr eles para trabalhar em outros setores, em questão de, às vezes, para ajudar, porque são categorias diferentes. São juvenis, são júnior, são profissionais. Então, terminavam o juvenil e acabavam os funcionários ficando em casa recebendo. Então, contratando outros para outras competições, que seria o do júnior. Então, a gente vai tentar com eles, ver qual os que querem, dar continuidade. Tem que ter trabalho, tem que ter um quadro horário de trabalho para eles realmente... Fazer um contrato por competição. Por competição, seria a lógica agora, nesse momento. E o melhor para o Vila seria não pagar funcionário ocioso. Chamar os que querem trabalhar e pôr eles na função, a gente administrar isso para o Vila. Diminuir, realmente, aquela folga que tinha o juvenil, às vezes, trabalha dois meses, mas recebe-se o ano todo. Então, a gente vai... Tentar minimizar isso. Essa forma de conduta. Agora, referente às receitas, quais são as receitas do Vila Nova? Hoje, o Vila tem a receita maior, que seria a subvenção da Prefeitura. Às vezes, ela... Se consegue, às vezes, um aumento lá, mas... E tem em torno de dois milhões a subvenção da Prefeitura, para as categorias de base. E tem a receita da Rede Globo. Às vezes, muitas vezes, pelo que eu procurei saber, costuma ser até bloqueada. Mas a gente vai tentar acertar esses bloqueios judiciais, porque eu tenho o artigo na parte jurídica, para a gente tentar diminuir... Porque até a renda do Vila é bloqueada. Até a renda. Onde a gente vai tentar, na verdade, não deixar esse bloqueio acontecer. Começando agora, a gente conseguiu diminuir... Todos os atletas que tiveram este ano aqui no Vila foram acertados com eles. Então, nós vamos pular um ano sem ter essas ações. Referente ao Banco BMG. Inclusive, o Coimbra, que é o time profissional do Banco BMG, manda seus jogos no campo do Vila Nova. Na semana passada, por exemplo, o Campeonato Amador não pôde ser disputado domingo, porque tinha jogo do Coimbra. Essa parceria continua? Não. Todas as parcerias agora vão ser renovadas. A gente vê o que realmente é parceria por Vila. Parceria não pode ser uma mão única. Tem que ser uma mão dupla. O BMG mandou para mim, já mandou para mim um comunicado, que não há interesse de continuar a parceria. Então, nós temos que buscar uma parceria melhor para o Vila. Também que o Vila não pode ser uma parceria... É um time profissional. Então, é um time de 106 anos. É um time... É a quarta força de Minas. Pode ser que os outros times até passaram ele nessa questão de... No ranking. Mas, querendo não, o Vila é a quarta força. Então, a gente precisa de parceria, de um patrocinador máximo, é uma coisa que pode dar a gente um respaldo melhor. Ainda dentro da questão da receita, fala-se na venda do parque aquático. O senhor é a favor da venda do parque aquático ou o senhor tem uma outra solução para o parque aquático que não seja a venda, mas que gere receita para o clube? É, eu tive uma ideia boa que seria da gente poder, por mais eventos no parque, a gente ter rendimentos maiores, a questão de aluguel, num horário que não atrapalhasse os sócios. A gente tem que fazer o parque ser autossuficiente e ainda dar uma receita para o clube. Porque tem época, porque parque, no caso o clube social, ele, em época mais frio, sócio não paga, alguns deixam de pagar. Então, a gente precisa manter que seja autossuficiente e que gere também para o Vila ainda mais receita. E a respeito da política, Aécio? O Vila Nova, os torcedores criticam muito a relação que o Vila Nova tem com a política. Presidentes que eram vereadores, presidentes que eram secretários municipais. Como que o senhor vai trabalhar a política dentro do Vila Nova? A política, hoje eu procurei enfatizar a minha diretoria, os meus vice-presidentes, que não tenha tanto relação com a política. A gente precisa da prefeitura, a gente precisa da Câmara, a gente precisa realmente. Mas não pode ser administrar o Vila. Quem tem que administrar o Vila somos nós. nós que temos que ter a responsabilidade de utilizar os recursos que o Vila tem, sem aquela interferência, sem aquele... Ah, eu preciso de pôr um funcionário aqui, não. O Vila, vamos trazer gente profissional, gente que realmente queira, que seja um profissional. Preciso de um emprego. Que contribua com o clube, né? Exato. Agora vamos falar de futebol, que é a parte mais gostosa. Qual que vai ser a função do Carlos Alberto Silva, que é o novo vice-presidente de futebol da chapa do Aécio Prats. E o Aécio, o Carlos Alberto Silva foi treinador da seleção brasileira, tem uma vasta experiência no futebol. Qual que vai ser? Ele vai ficar o dia a dia aqui em Nova Lima? Não, o propósito dele não é. Ele mora em Belo Horizonte, né? Ele vai estar com a gente por causa das parcerias que ele... Nós tivemos uma reunião com ele antes, para ele poder nos... É o respaldo que ele vai dar para a gente. Fora Minas, né? É um técnico, todo mundo sabe, de nome de seleção brasileira. Ele vai abrir as portas, como ele já tem algumas parcerias com o time da Suíça, Portugal. Ele prometeu para a gente que a gente já vai conversar com esses parceiros para que faça o intercâmbio com esse novo sem-treinamento aí. A gente vai conseguir fazer essa parceria bacana com ele no futebol. Então, a função dele será mais em termos de abrir mercados para o Vila Nova? Versão de contratação de jogadores, de treinadores, isso vai ser com o senhor? Não, ele também vai nos auxiliar pela experiência dele, que a gente não pode inchar a folha de pagamento do Vila. O Vila vai ter uma receita de improfissional, para a gente pensar em séries maiores. Agora não é a hora, a gente vai ter... Na verdade, a gente tem que subir os degraus, né? Então, ele vai auxiliar a gente para que a gente consiga, os jogadores também, ele vai participar efetivamente nessa parte de treinador, pela experiência dele, de jogadores, né? Comissão técnica. Por falar nisso, o senhor já tem algum nome engatilhado de treinador, de jogadores? Não, porque eu não poderia antes começar ontem, eu fui eleito dia 20, seria muito antiético mesmo se chamar alguém sem estar confirmado, eu no caso, de presidente. Então, agora sim, a partir de hoje eu posso já começar a conversar. Tem alguns nomes, quem está envolvido com a gente na parte, né? Tem o meu superintendente lá que está envolvido no futebol, ele vai me apresentar alguns nomes, a gente vai ter uma reunião sexta-feira, ele vai me apresentar uns nomes e a gente vai discutir. Eu vou levar também, eu quero participação do administrativo, do Carlos Alberto Silva, né? Do Jário também, com consenso que sejam nomes bacanas para o Vila. Para finalizar, é, se você quer deixar alguma mensagem para o torcedor tão sofrido do Vila Nova? Eu, como eles também, eu sou sofrido, eu quero, assim, que eles me agradeçam essa, né, essa credibilidade que o conselho me deu, né, e foi, eu acredito, foi por merecimento, foi uma conquista que eu estou fazendo, né, como eu falei, foi um prazer enorme ser o presidente do Vila Nova. Eles podem acreditar que trabalho não vai faltar, honestidade não vai faltar, e, acima de tudo, vou procurar pessoas competentes para me auxiliar nessa caminhada desses dois anos, porque a gente, que eu possa estar aqui com você e a gente, é, comemorando títulos que o Vila, que a torcida precisa muito. Obrigado pela presença, Aécio. Muita boa sorte, todos nós da TV Banqueta, vamos torcer muito para o sucesso seu e do Vila Nova. Obrigado, eu que agradeço a vocês e, né, espero realmente que nossa caminhada seja muito positiva. E no próximo bloco, saiba tudo sobre a triste morte do jovem Jorge César.